Aí galera, aí ó, peguei ali o Luiz ali ó. Que carona, ele tá me ajudando aí. Olha ó, mó honra ajudar esse cara aqui ó. Pô, prazer pra ele aqui. Puxando essa naiva aqui. Fala aí Luiz. Esse é o maior evento do mundo, cara. Todo mundo tá aqui, cara. Tá entupido de gente, só amigo. Olha lá, olha lá. Puto show, cara. Isso aí galera. Já tive ontem aqui, chegamos ontem. Eu com a família, mas não deu nem tempo. Deu gravar um vídeo pra vocês. E aproveitei aqui ó. Vamos puxar o like nesse canal que é show, hein. Fala aí, é isso aí. Esse canal é show de bola, hein. Tem tudo, meu irmão. Tem que ver o cara que dele lá na praia. Virou atração. Aí encontrei agora ali o Luiz ó. Puxando o seu caiaque. Falei, não. Esse aqui eu vou pegar. Faço prazer de ir levando esse caiaque. E vamos que vamos. No esporte é isso aí, galera. É um ajudando o outro. O meu não dá pra me fazer isso não, gente. Eu trago pouquinha coisa. Como vocês já sabem. Aí, ó. O Luiz lá do nosso grupo também, ó. CDI. CDI. Aqui. Vamos. A gente andou aqui pra chegar aqui agora, pra chegar aqui, mais ou menos, uns dois quilômetros. Ah, a gente tá nesse caiaque aqui, ó. Ó a cara do Luiz como é que tá meio cansado. Olha lá, ó. Ele tá me dando uma bola ali. Dois quilômetros e a gente andou aqui pra chegar aqui. Comprou um carro com motor pra andar com a calcada. Próxima vez eu vou fazer um carrinho motorizado pra emprestar pra ele. Aí, ó. Olha lá como é que já tá isso, ó. Olha lá, ó. Coisa linda, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Fala, vara torta! Alô! Bora aqui, galera. Aí, ó. Aí, o Will. Aí. Galera aqui, ó. O Will lá de caiaqueiro de chumpeira, aí, ó. É, meu grande irmão. Meu grande irmão. Tirei minha carta. Essa é beleza. Rô de bota, cara, pô. Merecido, aí. Valeu, galera. É verdade, aí. Boa, meu céu. Tá de sacanagem, né? Alô, alô, Rose. Ô, Rose. Ó. Eu nunca tive visto o caiaque todo... Nanose. O caiaque todo iluminado, ó. Tem uma olhada no caiaque desse homem. É do Léo Gaivota. É o primeiro caiaque iluminado do mundo. E o Léo Gaivota é quem tira habilitação aqui pra essa negada toda aqui do DKF. E ele vai dar duas habilitações aqui. De brinde, né? Esse é o Léo Gaivota. Quer voar? É com o Gaivota. É isso aí, Rose. Obrigado por ter deixado o nosso amigo Romero vir. Faltou você aqui com a gente, né? A Rose manda não. Eu vou ver porque eu quero. Quem manda aí? É você que manda, a Rose. Eu que mando. Eu que mando. Eu que mando. Eu que mando. Amém. Amém. Galera, vamos lá, olha só a coisa linda, olha isso, olha a quantidade de caiaque para a panela, olha isso, olha isso, coisa linda galera, olha isso, olha aí, olha isso galera, olha isso, coisa linda, olha aí, olha isso, olha isso, coisa linda, linda, a carreira está tudo dormindo aqui ainda, vamos acordar aí, está na hora, alô, coisa linda, olha isso, olha aí, olha aí garoto, olha que lindo, olha só, caraca, maior exemplo de caiaque do mundo, DKF 2019, aí olha, estou aqui com o nosso amigo aqui, Alexandre, nosso professor lá em Niterói, olha aí, Fortaleza, Santa Cruz, caramba de bola, estamos todos os gaivados, aqui ele é meu, rapaziada. Léo Ness, Léo Ness, Léo Ness, Léo Ness, Léo Ness. Lá em Caxias. Lá em Caxias. Só chegar lá. Vuita beira, 577. Material de pesca com as dicas super sensacional. Que esse cara aqui não é bobo não, arrebenta. Tira a onda. Valeu? Vamos junto. Aí, olha lá. Vamos que vamos. Fala aí, galera. Aí, olha. Nossos irmãos aqui, olha. Família Barra Armada, olha lá. Esse aqui é o melhor. Esse aqui é nosso. Sou nada. Junto com eles eu sou cico. Sem eles eu não sou ninguém. Tudo irmão. Tudo irmão. Valeu, rapaz. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Era velha. Camisa top, maluco. Valeu. 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 Patetas Fishing. Olha os patetas ali, olha. Esse é o nome mais correto que eu vi. São os patetas. Eu também faço parte dos patetas. Eu sou um pateta também. Sempre perco alguma coisa. Perco peixe. É alicate que tá dentro da água. É isca que agarra. É âncora que prende. E vamos que vamos, olha lá. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Valeu, valeu. Aí, ó. Família 100% panela aí, ó. Oxô, aí, ó. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Galera aí, ó. Fala aí, Diogo. Como é que tá aí os confere aí? Fala comigo. Fala. Tá vendo? A galera pegando os kitzinhos aí, ó. Levanta aí. Olha o kitzinho dentro. Tem muita. Olha a listagem lá, ó. Sei não. Esse grupo, eu acho que vai ser o primeiro lugar, hein. Pelo que vamos. E eu tô junto, hein. Aí, ó. Olha a panela aí, olha a panela aí, olha a panela. Olha aí, Leo. Aí, ó. Manelou. Também faço parte dessa panela aí, ó. É, da família, da família, da família. Tamo junto aí, ó. Bom dia, obrigado. E aí, ó. Galera que veio lá de Cabo Frio, Armando aí, ó. Vem marcar presença aí, mais um DKF. A gente tá junto aqui, ó. Valeu aí, ó. Aí, vamos que vamos aí. Henrique aí, ó. Henrique. O cara lá da caça e pesca lá de Cabo Frio. O cara que nos fortalece lá. Dá o desconto maneiro, ó. Quem for lá, procure. Pode usar meu nome lá. Sua amiga do Guia e Volta, que vai ter um desconto especial lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. Valeu aí. Galera lá do CCF, a gente tá junto aí, ó. Mais um ano, marcando presença em DKF. Tá aí, ó. Valeu aí, amor de Deus. Tamo junto, ó. Jefferson e a esposa. O Jefferson tá em tudo. Tá em tudo. Vai ganhar um caiaque de novo, hein. Vamos que vamos, hein. Que o papai do céu abençoa. Amém. Aí, galera. Tamo aqui, ó. Do sorteio dele. Onde ele, o Baixo do sorteio. Olha aí, Zé. O Romero afirmou o Baixo também, ó. Fala aí, Romero. Do sorteio. Não, pra prestar atenção, não falou isso. Eu nem escutei o que você falou. Você falou. Romero Baixo, o cara mais famoso que tem na... Nossa. É, mais macho também. É isso mesmo, a Rose sabe disso? Só vai molhar mão de mim, não, rapaz. Não vai ficar proxa, não. Eu não sou uma profissão fardal de caiaque, não, que... Ah, 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 ah. Não escorregando, não. Não olha. Eu sou um homem que eu mando em casa e a mulher obedece pro outro. É mesmo? Eu sou da Rocha, eu sou da Rocha. Peraí. Calma aí. Calma aí, calma aí, rapidinho. Liga pra Rose. Calma aí. Ah, não. Não tem foda a Rose. Não tem foda, velho. Oi, Rose. Olha só. O Romero tá dizendo aqui... Luiz Janeiro. ...que ele que manda em você. Fala aqui com ele aqui, Rose. Fala com o Romero aqui. Vai, cara. Alô, Rose? Você tá de pé, minha filha? Já? Vai lutar. Vai lá, vai lá que lutar. Não ligue mais pra mim, que eu não quero falar com você não. Não ligue. É isso aí, galera. Aí, ó. Luciano Moraes. Aí, um dos organizadores ali, ó. Como é, galera? Presidente da Liga. Primeiro, galera. Olha o Guz aí, ó. Bom dia, amigo. Bom dia. Um prazer aqui com vocês aqui. Direto da Argentina aqui com a gente todo ano aqui, ó. Fortalecendo a gente, ó. Pronto. Valeu, Romero. Muito obrigado aqui. Valeu. Prazer, amigo. Aí, ó. Galera aqui pegando seus kits, ó. Ó que maneiro, ó. Ó. Aí, ó. Show de bola. Aí. E aí? Show? Show? Aí. A galera tudo trabalhando aí, ó. Que coisa linda, ó. Dá só uma olhada, ó. Ó. O Robert ali, ó. Só nos trabalhos, ó. Nem pisca. Aí, ó. Ó. Olha aí, Robert. Como é que tá aí? Você não lutou na outra. Você tá batendo. É, galera. Tudo trazendo seu alimento, ó. Olha que lindo, galera. Olha só. Melhor, né? Vamos botar aquele ali, então. Não, aquele ali. Deixa aí. Daqui a pouco vai encher. Show. Rapaz, garota. Fala aí, fala aí. Bate o tipo de futebol. Que é futebol. Não, né? Sou futebol. Aí, ó. Meu irmão, Ouro José, ó. Aí, ó. Um dos organizadores aqui da liga aqui, ó. Mãe, Léo, quer ir botar? Show do milhão. Aí, ó. Aí, galera. A gente ganha os vouches aí, ó. Tá bom? O negócio é organizado aí, ó. Tem aqui, ó. Já botei lá o meu papelzinho. Agora vou pegar o meu café da manhã aqui, ó. Olha só que legal, ó. Vou dar aqui, ó. Dois cafés da manhã. Da mim e da mãe e da avó. Tá aqui, ó. Legal, mano. Tá, ó. Valeu. Olha lá. Show de bola, né? Aí. São dois. Valeu, olha. Todo mundo nos trabalha. Valeu, meu filho. Um abração. Tem nem mão pra tudo aí. Valeu, valeu. Aí, ó. Coisa linda, aí, ó. Olha aí. E aí, ó. 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 O que é bom amor? O que é bom amor? Seguindo, William Wallace. O que é bom amor? 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 Toda uma armada de meus compatriotes, reunidos em defiança da tiradeira. O que é bom amor? O que é bom amor? Alô! Tome apa. Tome apa. Tome apa. Tome apa. Tome apa. Tome apa. Amén. Cadê o grito de guerra? Cadê o grito de guerra? Sai da frente! 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 Tages問題 hat alfa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.